Quer ganhar uma camisa do seu time do coração, um celular Zook Z2 e um gamepad? Então confira o primeiro link na descrição. Fala galera, aqui é Deus, eu sou Oliveira e o game que eu trago pra vocês hoje é The League Soc 17, filhão. E hoje nós vamos jogar o último jogo do jogo, é o último jogo do jogo, isso mesmo. A última partida aqui que nós teremos que enfrentar o nosso próprio time. Então vamos ser Super Heroes vs Super Heroes. Então vai ser foda, porque nosso time tá foda demais. Se você não viu, eu já tinha feito isso aqui no The League Soc 16, mas nós vamos jogar aqui no 17 pra ver se tem alguma mudança e vamos ganhar algum troféu diferente, belezinha? Então vamos parar de enrolação e vamos pra nossa partida. Então vai começar o nosso jogo. Tá aí, Super Heroes vs os clones. O time dos Super Heroes tá aí, o outro Super Heroes também está aí. A taça parece que vai ser foda hein galera, eu quero ver essa taça depois que a gente ganhar no finalzinho do jogo. Então nosso time tá aí com Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Nem vou precisar de mostrar o outro porque é a mesma coisa. Então vai começar conosco e... Começou! Lá vem o Neymar. Já partiu com a bola. Vem o Oscar, pegou. Viu passando, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo viu passando. O Messi mandou direto o Cristiano Ronaldo pra fora. Já pega o Ronaldo e encha o pé pra fora no primeiro lance. O Super Heroes já sai na frente querendo fazer o placar. Os clones vêm atrás. Olha lá, Cristiano Ronaldo vai chegar. Cara, cara, tava impedido. Tava impedido, tava na banheira o Cristiano Ronaldo. Senão o Super Heroes ia fazer no primeiro gol do jogo. Vem o Hulk na marcação. Tomou. Viu passando. Olha o Messi vai poder pegar. Partiu. Messi. Cara, cara com o goleiro. Vai chegar, fazer o gol. Sobrou. Olha o Ronaldo. Partiu. É gol pra fora. Chutou pra fora o Cristiano Ronaldo no lance incrível do Messi. O Messi chegou. A bola sobrou sozinho pro Ronaldo com um gol escancarado. O Cristiano Ronaldo perde a chance. Vem pra cima o time em reserva. Vem o Super Heroes. Vai tentar fazer o gol. Olha lá. Vai chegar cara a cara com o goleiro. Gol! É do Super Heroes 2. Quem não faz, turma. Chegou cara a cara o Messi com o goleiro e não desperdiçou. Não perdoou o Messi. O Super Heroes sai na frente. O segundo Super Heroes, na verdade. Os clones saem na frente do jogo. Agora o Super Heroes original vai ter que jogar e fazer muito. Vem Neymar. Por contra-ataque. Vai pegar. Vai ter a chance. Viu passando o Messi. Que enfiada de bola. É a hora do empate. Chegou o Messi. Cara a cara com o goleiro pra empatar. Olha o gol. Gol! Do Super Heroes. Empata o jogo o Messi. Depois de uma bela enfiada do Neymar. O Messi chegou. O Messi original chega e empata o jogo com os clones. Agora o Super Heroes tem um. Os clones também tem um. Dois gols do Messi. Tá jogando muito o Messi, hein? Tá jogando muito. Fez um gol de um lado e fez o outro. E fim do primeiro tempo. O jogo segue empate. O time dos clones saiu na frente. Mas o Super Heroes foi em guerreiro. Empatou o jogo e quer a virada. Vai começar o segundo tempo. E começou. Já vem Marcelo. Marcelo dos clones vem trazendo. Partiu o Neymar. Tomou. Viu que passe pro Messi de novo. Vai poder chegar e cruzar. Partiu. Messi. É agora. Partiu. Cruzou pro Cristiano Ronaldo. Tirou. Tirou a zaga do time dos Super Heroes reserva. Veio o Super Heroes clone. Veio o Super Heroes normal pra área. Vai mandar a bola. Partiu. Mandou. Cristiano Ronaldo dominou. Olha lá o Messi. Chegou. Tentou o drible. Tira a zaga. Tira a zaga. Vem Modric. Mandou a bola pro Cristiano Ronaldo. Pegou. Levou. Vai tentar o cruzamento. O Cristiano Ronaldo pegou. Vai tentar o cruzamento. Mandou pro Messi. Olha a bicicleta em golaço. Bolaço do Super Heroes Messi. Messi de novo. Vira o jogo pro time do Super Heroes. Pra cima do clone com a meia voadora. Não sei em que foi isso. O Messi faz aí o segundo gol do Super Heroes de virada. De virada é mais gostoso. O Super Heroes vira pra cima dos clones. E Neymar. Tomou. Tocou a bola pro Messi. Olha o Messi. O Mito. Quer mais um. Já tem três. Quer mais um. Foi falta do Marcelo. Marcelo fez a falta quando viu que o Messi ia fazer o gol. Partiu o Messi. É a chance dele fazer o terceiro gol dele. O quarto no jogo. Porque fizeram também no lado dos clones. Partiu o Messi. Vai chutar. Ele e a bola. Chutou. Olha o gol. Pra fora. Chuta pra fora o Messi. Mas passou perto. Passou perto de fazer o seu terceiro gol no jogo. O Messi. Tá jogando muito. Já ligou o contra-ataque com o Messi. Que viu passando. O Cristiano Ronaldo vai poder enxergar cara a cara com o goleiro. Fazer o dele. Partiu o Cristiano Ronaldo. Chegou. Chutou. No cantinho. Gol. Do Super Heroes. Cristiano Ronaldo. Faltava o dele. Faltava o dele. Não falta mais. Depois de um belo passe do Messi. Depois de um belo passe do Messi. O Cristiano Ronaldo não perdoou. Chutou no cantinho do goleiro. Fazendo o terceiro. O terceiro gol do Super Heroes. Pra matar o jogo no finalzinho. Vai acabar o jogo. Messi pega a bola. Viu passando o Cristiano Ronaldo. Que passe. Tira a zaga. Vem Modric na marcação. E acabou. Fim do jogo. O Super Heroes vence. De forma heróica. De virada. Com dois gols do Messi. E um do Cristiano Ronaldo. O Super Heroes se consagra campeão. Pode levantar a taça. Pode comemorar. Porque foi um jogaço. O Messi com certeza. O homem da partida. Mas então galera. Esse foi o gameplay de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não se esqueça de avaliar esse vídeo. Deixando aquele like maroto. E se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Para não perder nenhuma novidade. E lembrando também. Que vai ter o sorteio. No final do mês. Então se você não está participando. Vai lá no começo do vídeo. Na descrição. O primeiro link. E se inscreve no sorteio. Belezinha. Então é isso aí. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Grande abraço. Fui. E valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho